Olá, bonitas! Eu sou a Sueli Sartorato e hoje nós vamos fazer caixinhos no cabelo. Pois é, gente, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo, porque o meu cabelo é muito liso. E pra pegar caixinho é com oração forte, fia. É oração forte. Mas antes, eu vou estar mostrando pra vocês esse produto aqui, ó, que é o que eu vou usar hoje com vocês. Na verdade, eu também tô testando ele. Vai ter um outro vídeo falando de como eu encontrei isso daqui. E ele é um nécta térmico, então ele age através do calor. Então os princípios ativos dele, eles vão realmente agir, eles vão fazer uma selagem no seu fio do cabelo. E isso é bem legal, eu achei bem bacana. A base dele também tem gelé real, isso é muito chique, gente. Bafo. Ele é caro, ele tá numa média, sei lá, de 140 reais, pelo que eu tava pesquisando, porque na verdade eu ganhei, né. Então, assim, mas ele tá numa média de 140, 146 reais. Gente, o que eu achei muito legal nele é porque, assim, ele tem ação antioxidante. Ele promete, assim, que a sua escova fica duas vezes mais rápida se você vai fazer a escova com ele. Deixa eu ver o que mais. Ele promove brilho, maciência, então a gente tá usando ele, tá provando pra ver se realmente ele tá top. Pessoal, assim, querastase é meio complicado a gente falar porque realmente os produtos são bons. Então a gente espera que esse daqui também funcione, porque senão vai acabar com o meu cabelo. Eu espero que seja bom, galera, mas vamos lá. Mas enfim, então bora lá, né. Nós vamos primeiro pentear os cabelos. Eu gosto dessa escova aqui, gente. Na verdade, eu não pentei muito cabelo não, viu. Eu lavo ele. Aí eu já passei o térmico, viu, meninas? Não vou passar de novo, não. Senão vai ficar muita coisa. Então a gente vai pentear os cabelos. Eu vou separar com vocês em três, tá? Então a gente vai prender aqui, ó. Eu vou prender em três com vocês, tá? Então eu vou primeiro repartir aqui a minha franjuca. Eu vou prender em três. Porque eu quero bastante cachim, tá, gente? Ai, que coisa linda. Tem bem dois, tá? Tem bem três não, porque eu não tenho muito cabelo. O que que a gente faz agora, ó? Reparte o cabelinho no meio. Pega o cabelinho aqui, ó. Reparte em dois, tá vendo? Chapinha já está quente. Peraí que tá embolado aqui, meninas. Chapinha já está quente. Como que a gente faz agora, ó? Você vai pegar uma mexinha, não tão pequena e nem tão grande. Tá vendo aqui, ó? Lembra que pra gente fazer chapinha, a gente coloca o polegar pra baixo e... Certo? Pra enrolar, não. O teu polegar tem que estar pra cima. Aí, você vem aqui, ó. E enrola ele. Vira e vai descendo bem devagarzinho. Virando, ó. Quanto mais devagarzinho, mais enroladinho ele vai ficar. Ó, que bonitinho. Tá vendo? Aí, você dá mais uma enroladinha assim, ó. Joga ele pra trás. Aí, você pega outra mecha. Aqui, ó. Pega outra mechinha. Lembra, polegar pra cima. Enfia a cabeleira. Vira pra trás. Faz aqui, assim, ó. Gente, tá quente o negócio? Tô conseguindo segurar. Peraí, meninas. Tá quente o negócio, meu pai. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, senão eu não consigo segurar, gente. Não vou conseguir virar. Então, ó. Pega aqui uma mechinha. Mechinha pequena. Polegar pra cima. Enfia o cabelinho. Joga ele pra trás. Ó. E aí, você vai enrolando a chapinha, ó. Ó. Lembra que a ideia é... Cachear. Olha que lindo que fica. Tá vendo, gente? Muito legal, né? Mais uma enroladinha e joga pra trás. Pega o restantezinho da mecha. Bota o polegar pra cima. Coloca aqui. Joga o cabelo pra trás. Vira ele meio que diagonal, pra ficar meio cabelo de gizela em lute. Quanto mais devagar, lembra, mais... Enroladinho fica. Viu? Você joga tudo pra trás, assim, ó. Dá uma emboladinha tudo junto. E joga pra trás. Esse lado aqui, como que a gente faz? É a mesma coisa. Polegar pra cima, tá? Então, ó. Separa o chiozinho. Pega aqui uma mechinha, ó. Aí, você vem com essa mão aqui. Polegar pra cima. Que... Joga o cabelo pra trás. Dá uma viradinha dela de... Meio de... Vertical. Vertical não, né? Horizontal. E... Vai virando. Ó a caixinha. Legal, né, gente? Eu gostei bastante quando aprendi a fazer. No começo, você dá uma penadinha. Mas depois, quando você pega, é rapidinho. Pega outra mechinha. Bota o polegar pra cima. Lembra, ó. Sempre o polegar pra cima pra enrolar. Pra enrolar. Coloca ele meio na diagonal. E vai virando. Ó os cachinhos. Aqui ficou meio miado. Vem. E aí, você joga o cabelo pra trás. Mesma coça. Tá? Polegar pra cima. Encaixa o cabelo. Gira pra trás. Dá uma viradinha na diagonal. Olha que lindo. Meninas, eu vou dar uma adiantada agora. Eu vou pegar a parte de cima. Vou fazer aqui no... Do flash. Depois a gente volta na parte superior da cabeça. Tá bom? Olha o cabelo. Marido, chegou, menino. Chegou da faculdade. Agora não pode falar. Não deixe fazer o cabelo. E tá me olhando com uma cara. Marido. Minha coisa legal que... A minha franja meio que já picou, né? Ela já ficou meio enroladinha, mas... Vou mudar mais uma. Aqui na franja também não tem segredo. É a mesma coisa. Só que se você não quiser muito enroladinha, você pode apertar um pouquinho menos. Deixar um pouquinho mais... Mais solta, sabe? Você vem aqui e faz bem suave. Tá vendo? E deixar ela mais... Mais soltona, ó. E aqui, por último... Eu vou pegar a minha franja. Aqui, ó. E vou enrolar ela do... Só pra subir e dar um topete nela. Certo? Ó, tá vendo os cachinhos, ó? Tá? Passo o fixador por baixo. Depois, eu vou soltando aqui, ó. Tá vendo? Pra ele não ficar aquele enroladinho. Eu vou soltando. Se você não quiser que ele fique achatadinho... Pode vir aqui, ó. E aí ele vai ficar mais volumoso. Na verdade, a ideia... É ficar com o cabelo... Volumoso. Bem, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado dos nossos cabelos volumosos. Esses cachos maravilhosos. E é isso aí. Se vocês gostaram, dá um likezinho aí. Se inscreve aqui no canal pra vocês ficarem por dentro de tudo. E até o próximo vídeo.